O Cruzeiro mudou completamente de ambiente com a chegada de Wanderlei Luxemburgo. O time passou a jogar mais, se tornou mais confiável, mas ainda precisa melhorar em muitos aspectos se quiser sonhar novamente com o acesso de volta à elite do futebol nacional. No último jogo contra o CRB, a raposa não saiu do 0 a 0, mas Luxemburgo deu a entender que gostou da partida e preveu uma melhora ainda maior da equipe nos próximos jogos. Na entrevista coletiva, o treinador também defendeu o atacante Thiago e explicou sua visão de como foi o jogo. Tem que ter alguém para meter a bola para ele. Se não meterem a bola para ele, não vai fazer gol. Muito simples. O campo estava prejudicado porque estava encharcado. Jogadores de qualidade como o Giovanni, foram prejudicados. As jogadas de lado de campo também, não saíram. E ele, Thiago, ficou disputando bola com o zagueiro o tempo todo, mas não teve a enfiada de bola. Acho que faltou o time achar o Thiago, disse. O técnico tem o grupo nas mãos e, apesar de todos os problemas já conhecidos no clube mineiro, as coisas estão melhorando aos poucos dentro de campo. Nesse momento, o Cruzeirão Cabuloso está com 25 pontos em 21 jogos, 10 a menos que o quarto colocado, Botafogo. A diretoria ainda segue pressionada pelos torcedores, que gostariam de um avanço melhor no planejamento, principalmente na montagem do elenco. No entendimento de alguns cruzeirenses, o elenco precisa de melhores reforços, principalmente no setor ofensivo.